Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui na Lovia 2 Autogiro E mano, vou iniciar um projeto aí, top Chega aí, vem acompanhar o projeto aqui Meu padre, eu vou trazer aí pra mim, trouxe aí, Eduardo Motor pesado Certo aqui mesmo? Firme? Prezado? Pesado, hein Aqui rapaziada, ó Mas já tem um motor desmarrado aqui, né, meu bancário? Eu escutei, mano Fica para o meu espaço aqui, para o meu espaço Fica para o meu espaço, filho, que de onde fez o motor? Foi em 2009 Ah, foi em 2009, mano Que bagulho, top Pesado, ó Estamos aqui com o motor dos 150 Para quem acompanha o Instagram, já está sabendo desse projeto aqui já Para quem não acompanha o Instagram, chupa o dedo Vai ficar sabendo só depois, né Motor dos 150, que a gente tem um estoque de motor dos 150 lá, tá? É o motor que eu ia comprando aí, o nego ficava duro, precisava de dinheiro, eu saia comprando tudo Aí, ó Bola só bora Motor dos 150 Certo? Tudo original, bora Cabeça tudo original Vou colocar aqui na barracada agora Puta, não tem um suporte de motor aqui, né? Vou ter que instalar ele Chegou Não, mas chegou O que? Tá sabendo não? Ah, não sei, não sei que tem um motor aqui Quero montar, rapaziada, um kit que a gente vende no Mercador Livre Ah, mas eu vou montar aqui Mas eu vou montar kit 70, assim Quero montar um kit básico, que é um kit, tipo assim, é um kit intermediário, que é um 190 Uhum Ele é um pouco mais forte de 4 milímetros e um pouco mais fraco de 70 Ele é um kit do meio Ó, mas já vi 4 milímetros bater em 70, tu? Já não, os do bolo bate em 70 Só que eu vou montar esse kit É um kit do Mercado Livre Não vai ser que está forjado Não vai ter biela É biela que veio e é vendido no Mercado Livre Pistão e cilindro que é vendido no Mercado Livre Só que o cabeçote eu vou fazer aqui Certo? Cabeçote Vou fazer repudival Com o comando É... a gente vai usar um comando que é vendido no Mercado Livre também Uhum Só que porém eu vou dar um super grade no comando aí Mas é um comando dentro do Mercado Livre Não é um comando deixo bruto Pode ser, vai vir passo a passo esse motor aqui E o que que eu quero fazer aqui? Tirar o máximo de potência e o máximo de velocidade desse motor Sabe o que é que faz esse motor? Então, na verdade, você quer provar pro pessoal do YouTube O quanto de potência dá pra tirar um kit do autogiro Um kit padaria É isso aí, ó Entendeu? Um kit padaria tipo assim O cara compra um kit, vamos supor ali O cameraman ali comprou um kit Ele dá o autogiro Ele vai levar pro preparador dele montar e vai montar Como eles vão montar? Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença de você chegar e só montar que dá resultado É isso aí É isso aí E você preparar o vídeo A gente já fez vários vídeos só montando Que deu o resultado Olha esse aqui a gente vai montar pra tirar potência Vai pro combustível, né? Então a moto vai... Vai ser montada no alto Vai ter taxa pra alto Agora pra correr Pô, vamos fazer o seguinte A gente vai fazer um negócio diferente Faz de conta que eu sou o cliente Eu sou o cliente Eu sou o preparador E eu não faço peça E eu comprei um kit do autogiro Tipo assim E você é o cara que vai me dar o kit que a gente tem no mercado dele E o kit chegando aqui eu vou fazer o jeito que eu quero fazer Pra que o cara montar Beleza? Não tô entendendo mano Cê Do nada Segunda-feira acordando empolgado Ah mano Tem vontade de montar um 190 Esse cara Do nada mano O melhor motor que eu já tive era um 190 Era um motor que eu já tive era um 190 Mas era feliz mano Era feliz e não sabia É econômico Não quebra Não quebra Corre pra inventar mano É gostoso né mano Por nada Vai por bosta Então agora eu vou limpar essa bagada aqui Vou desmontar o motor E vou falar mais um pouco do projeto aqui E assim que eu desmontar aqui Mostrar as peças que vai usar tudo aqui certinho Eu volto já com o kit pronto Fechou Ah vou mostrar pra fazer o kit Dá pra fazer Como a gente Tirando Tirando Mas tipo assim Como se fosse um kit próprio com o cliente É normal Certo? Vamos dar início aqui na desmontagem do motor Esse motor aqui é um motor que tá há bastante tempo É parado né Então Primeiro passo aí Vamos soltar aqui Os dois dezinhos ó Tá Já tava Já tava aqui Solta a A engrenagem aqui da rua de comando Vixi Mas essa senhora venda aqui tá Embaçada mano Tá voçando tudo Ó Soltar os dois dezinhos aqui Certo? Então vamos soltar aqui os Os prisão Acho que tá tudo solto aqui mano também Será? Tá Meio solta aqui o bagulho Olha lá Soltos Eu vou roubar com o meu carrinho Roubei o seu carrinho Roubei o seu carrinho Vou roubar o carrinho Ah hoje eu vou tirar o seu emprestado só hoje É que tá muito forte É que tá muito forte Isso aqui Pelo menos não tá amassado Porque você monta esse motor aqui Nega a massa aqui mano Que espana Os caras tem preguiça aqui De fazer um suplemento de rosca Ou de pôr um parafuso De fazer um suplemento de risco Tão fidelé Mas o motor preenchimento tá Tão fidelézinho mano Olha isso aí Cendo junto aqui Eita misé Shimaí Aqui tá colado hein Rapaz Olha o bagulho É isso aí Tá pessoal que é o original Certo? Só com alguma coisa pra puxar aqui Ah um pneu do sonador tá ressecado já tá vendo muito tempo esse motor aqui tá uns dois anos assim parado aqui ó tá ressecou tudo vamos aqui cabeça original qual que é o primeiro procedimento vamos começar a preparação por onde pelo cabeçote né porque o kit vai vir da loja tudo pronto né mano ó o cilindro aqui o guardado fazer um patrinho nossa tá uma pistão colada dentro do motor não é que o motorzinho estão colados ó pode abrir eu vou ficar mais claro na carinha a opção tava colado mano certo que é um motor 150 vou trocar o virabrequim nossa o virabrequim tá na outra loja vou trazer o o cabeçote fazer recuo de válvula para usar um comando do jeito que eu quiser certo então a gente vai começar pelo trampo do cabeçote aqui vou falar para os meninos que não vai desmontar aqui porque eu só vou desmontar para limpar lavar o motor e colocar o virabrequim de fã 2009 eu vou estar mostrando tudo isso aí para vocês certo não vou desmontar tudo aqui agora para um para ficar um vídeo muito grande e muito chato certo então vou dar início aí ao cabeçote e primeira coisa é finalizar o cabeçote a gente finalizar o cabeçote a gente desenvolve um comando pela taxa que vai ter tudo bonitinho certo e vamos ver o tanto de potência que a gente vai tentar conseguir tirar desse motor aqui rapaziada certo então esse projeto aqui eu vou estar fazendo ele desde o começo ao fim né relembrar aí ó as preparação que eu tomei meia façada as preparação vamos montar esse rapaz aqui ver se vai precisar trocar válvulas se vai dar para usar essas daqui mesmo certo vamos fazer o motor aí para a gente ter uma potência legal dele aí fechou rapaziada acabei de desmontar o cabeçote é não tem nada demais as válvulas ó vamos dar para usar as mesmas válvulas tá vendo ó não tá comida aqui em cima assentamento tá filé certo vou dar um tratinho essas válvulas aqui não importa muito como que dá o assentamento mas é tudo filé ó só que eu vou recuar a válvula então vou fazer o recuo de válvula vou abrir tudo bonitinho motor já tá aberto ó câmbio desse motor aqui tá filé ó não tem nenhuma engrenagem marcada nada vou vou lavar as peças certo a única coisa que eu vou trocar esse motor que eu não vou usar o dele vai ser um virabrequim aqui rapaziada ó virabrequim eu vou usar um virabrequim de de fã 2009 certo então eu vou lavar essas peças aqui vou dar um talito esse cabeçote aqui para começar a preparar ele vai lavar porque tá tudo cheio de óleo vai ficar mundiço cheio de óleo aqui na mão não então próximo vídeo a gente vai trazer já o kit que vai ser montado certo e eu vou simular como se eu tivesse comprando um kit da autogiro né ó japonês eu vou ligar lá para pedir um kit da autogiro hein mano Mercado Livre Mercado Livre no site melhor no site mais barato mais barato então vou pedir pelo site pode pedir pelo site aí tem um descontinho para mim www.autogiromoto.com aí no buscar lá ó só digitar lá kit 4 milímetros não é 190 190 190 190 190 demorou então então rapaziada eu vou parar esse vídeo por aqui próximo vídeo eu vou ligar lá vou simular como se fosse um cliente vou ligar lá como eu tô aqui na cidade eu não vou entrar no site para comprar mas vocês tem que entrar no site eu vou ligar no autogiro e pessoal quero um kit autogiro padrão que vocês vêm no Mercado Livre que eu vou montar e vou fazer seu melhor kit que já sabe alguém já montou um kit que corre para caralho nossa já então essa aqui é o seu Aldeira ó é então você filma lá o melhor kit que a gente já montou até hoje foi escorrendo foi morrer 190 deu o que berou 140 por hora né aí ó bote é no álcool beliscou aí 190 por hora isso um ano um ano atrás foi há um ano atrás era que dizem que a MP tá chave no álcool pininho de dois e eu vou fazer é esse meu prato não vai se arrumar agora então rapaziada é próximo vídeo eu vou ligar lá no autogiro olha aí eu sou o dono tô ligando outro jeito para pedir um kit mas é como eu como se fosse um cliente né e você sabe o resultado desse tempo aqui mano aí o cara vai ou ele monta do jeito que vem o kit que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o jeito que vem o kit ou ele vai fazer os campos que eu vou fazer esse tempo eu vou fazer passo a passo para quem quiser tá fazendo não sei se vão conseguir tirar o mesmo desempenho velocidade só que vai ficar as dicas aqui para quem quiser fazer só que eu vou montar um motor para correr rapaziada motor para correr não vai ser um motor para durar entendeu então tipo assim pode ser um motor que ele quebra rápido que eu vou tirar para eu vou tirar toda a potência desse motor que eu quero motor para correr não quero motor para ficar buscando pão ali na esquina não é um motor para moer para é um motor para arregaçar não para arrombar a boca no balão certo então é isso aí rapaziada ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau obrigado